Mano, sabe o que é bom? Eu quero esse padrão de excelência aqui, ó. De pessoa bem vestida. E a gente vai roubar essa ideia desse boné também pra nossa loja. A gente vai ter um boné... Não, você falou que vai assinar o nosso... Eu falei, eu faço, eu faço, olha, eu tô louco. Posso passar uma visão aí? Quem quiser me contratar. Por favor. É o seguinte, eu tô... Eu já tive uma marca de roupa junto com o meu sócio, né? O Nicholas Arashiro, a Blossom. Pá, que é uma marca foda pra caralho. E aí a gente... A Blossom é sua? Então, a Blossom era a minha. Hoje eu não faço mais parte da Blossom. A gente separou lá a nossa sociedade, mas é do Nicholas. Inclusive, os caras estão milhão lá. Um salve, Nicholas. E eu, assim, desde que então não tô mais na Blossom, que eu não tô mais produzindo ideias, eu tô querendo fazer coisa, entendeu? Então, você me coloca pra assinar uma coleção de boné, fazer os bonés mais loucos que tem aqui pro PodPay. E vocês distribuem pros convidados, vocês usam cada dia um drip diferente. Você curte moda? Curto, mano. Curto muito. Eu vejo, você usa uns bagulho bem pá. Bem diferente. Cara, eu curto, eu curto. Desde mais novinho, tipo assim, eu sempre fui muito vaidoso. Quando eu era novinho, assim, tinha 12, 11 anos, era topetinho que eu passava, tipo spray, tá ligado? Tipo cachecol e a pomada. Você usava cachecol? Usava, caralho. Então, eu confio que eu uso cachecol. Tipo assim, eu sempre tive essa coisa de, pô, eu tô bonitão e tal. E eu comecei a entender que não só depender de uma coisa estética assim, que muitas vezes é chato, né? Você tem que acordar o dia que você fala assim, caralho, tô feio pra porra. Você tem esse dia? Não tem. Eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha. Para. Hoje eu sou muito cheio de mim, tipo assim, hoje eu já sou assim, sou bonito pra caralho, puta que pariu, eu olho no espírito. Que moleque foda. É, eu falo assim, mano, vai tomar no cú, eu namoraria comigo. Quando eu vejo, às vezes eu vou no meu Instagram, eu fico descendo as fotos, eu falo assim, eu daria em cima de mim. Eu daria em cima de mim. Eu daria pra mim. Aí sempre gostei, eu descobri depois, quando veio a loja Kings, com aquelas calças Saruel que virou moda, eu falei assim, mano, o bagulho é tá hype nas roupas também, que também chama muita atenção. E sempre gostei de me vestir, aí comecei a pegar gosto, comecei a conhecer vários estilos, tipo, mano, perder alguns preconceitos com roupa, com moda, entender mesmo que, pô, isso é uma puta indústria, é um mundo, é um estudo, que é muito antigo, é uma puta vibe da hora. E tem muitas maneiras de se vestir, então eu gosto muito, então dá pra fazer uns caps muito louco, avançado. Mas você tem inspirações de estilo? Pinterest. Pinterest. Pinterest ajuda. Tipo, tem uns caras da gringa que se vestem muito avançado, mano. Então, mano, hoje a minha, na real, pra ser bem sincero, um bagulho que inclusive eu acho muito foda, mano. A maioria das minhas referências e coisas que eu almejo, às vezes, peças, comprar, ou tentar tirar alguma ideia daquilo, eu vejo tudo no explorado Instagram, que eu consigo, mano, abrir pra vocês agora, se vocês quiserem ver. E tipo assim, muito foda essa ferramenta, você vai lá, clica uma foto, dá uma peça muito da hora, você vai descendo, olha, é só peça foda, é só peça foda, tipo, coisa que eu nunca vi, coisa que eu não vejo fazer aqui no Brasil, coisa que eu nunca vesti, que eu nunca vi ninguém vestindo, e isso dá, mano, vontade, né? Dá conselha, faz assim, mano, vou fazer uma... O cara gosta, mesmo dá moda, mano. Eu vou fazer assim, mano, eu preciso dessa peita, eu preciso desse coletinho, eu preciso desse boné, dessa touca, dessa calça, desse boot. Não, mas isso aí morreu, morreu o papel, hein? Morre. É, você ser estiloso é caro, eu sei disso. Não. Só não sou estiloso. Eu acho que ser estiloso não é caro, mas tem coisas que são caras, porque, mano, já vi uns caras que metem o estilo com roupa lisa, tá ligado? Uhum. O cara sabe se vestir, mas eu falo assim, também dependendo das peças que você quer, é muito caro. E não necessariamente você precisa estar só com roupa cara pra estar bem... Mas é, mas isso é fato, tipo assim, é uma questão, você tem um senso de moda, normalmente tem gente que sempre teve, tem gente que nunca teve, nunca vai ter. Nossa, eu tenho uns brother, parça, que... Amassa. Merda, amassa, tipo assim, os caras ferem a moda, tipo... É um mítico, eu sou desse. Não, o cara chega com a calça listrada, e aí a camiseta xadrez, e, mano, boné com uns bagulho colorido de oncinha, eu falo assim, mano, o que você tá fazendo, mano? Não, mas o foda que... Você vai se apresentar aonde, mané? Vai embora. O foda que amassa, por exemplo, eu amasso querendo amassar, mas tem gente que amassa, achando que tem que acertar. Aí é foda. Porque eu fico feliz, quando eu chego aqui, eu já olho pra sua cara, quando eu chego com um estilo desgraçado, eu já amo quando você fala, meu Deus, eu falo, é isso que eu queria, que eu me zoasse. E às vezes, isso aí também é um conceito aí, pai, fica aí todo diferentão, só que aí você tá nessas ideias, tipo assim, ah, então hoje eu vou vir todo estampado, todo de calça e chinelo, e todo no meu conceito, tá ligado? É isso, eu sou desse. Mas eu acho que o lance da moda, também é você ser confiante, é aquela parada. Verdade. Porque às vezes você olha uma peça e fala assim, nossa, isso aqui é horrível. O cara veste, ele tá confiante, você fala, mano, tá muito foda. O cara coloca qualquer peça e fica foda, e ele fala, e é isso? Por exemplo, esse boot que você tá aí, eu não sei se eu usaria, pai. Caralho, você pegou um coutureiro do exército e ficou estiloso. Então, e tipo assim, e você ia, quem não tem costume também, às vezes fica assim, será que eu usaria? Só que é óbvio, tipo assim, tem várias maneiras de usar que ficam mais legais que outras. Às vezes a gente nem tem essa visão assim, ah, isso aí é feio, ponto. Não, não é feio, mas você usa de X forma, o bagulho fica bonito pra caralho. Mas aí é só... Mas eu achei estiloso, Não, mas isso aqui eu gosto, sei lá o que. Isso aí é EPI. Hã? É. O planeta de proteção individual. E é chave, tipo assim, eu nunca tive o costume de andar de bota, porque eu sempre fui de tênis. Aí, esses tempos atrás, eu tenho começado a curtir umas botinhas. E é mó diferente pisar nisso aqui, pai, parece que você... É confortável pra caramba? Ah, não é? Quer pôr? Quanto você causa? 43. Vixe, não cabe. Você causa quanto? 41. Pezinho. Ah, mas essa aí... Não, mas ela tá grande. Enfim, depois você dá uma tentadinha nela. Não, isso aí deixa pra você, porque você é mais estiloso que eu, se eu colocar no meu pé, eu vou parecer um açougueiro. mas você tá de easy, viu, filho? Hã? Você tá de easy? Ah, tá chique, né? Eu acho esse put muito louco. Ah, esse aqui é o Quentinho. Quentinho. Eu quero fazer coleção de Jordan. Você gosta de Jordan, né? Eu gosto, eu gosto. Não aponta o dedo pra mim não, filho da puta.